O ministro da Defesa desmentiu ter condicionado as eleições de 2020 ao voto impresso. Pois é, o recado teria sido dado ao presidente da Câmara, Arthur Lira. Walter Braga Neto se pronunciou num evento do Ministério da Defesa nesta manhã. O ministro chamou a matéria publicada na imprensa de mentirosa. Hoje foi publicada uma reportagem na imprensa que atribui a mim mensagens tentando criar uma narrativa sobre a ameaça feita por interlocutores a presidente de outro poder. O ministro da Defesa não se comunica com os presidentes dos poderes por meio de interlocutores. Trata-se de mais uma desinformação que gera instabilidade entre os poderes da República em um momento que exige a União Nacional. A ameaça em questão seria por conta da mudança no voto para as eleições de 2022. O governo federal defende a adoção do voto impresso, mas a medida não conta com a simpatia da maioria dos deputados. Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, reforçou nas suas redes sociais que a urna eletrônica não deixará de ser usada. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, também afirmou através do seu perfil que a decisão sobre o formato eleitoral é de responsabilidade do Congresso Nacional e terminou reforçando que as eleições de 2022 serão realizadas com o voto impresso ou digital. Já o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, afirmou que conversou pela manhã com Arthur Lira e Braga Neto. Segundo Barroso, os dois lados da polêmica desmentiram, enfaticamente, qualquer episódio de ameaça à realização das próximas eleições. Agora, na abertura, eu falei 2020, claro que eu estava falando das eleições de 2022. Bom, para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente chama o professor de Ciências Políticas da USP, Rogério Arantes. Professor, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. Eu queria começar justamente por isso que a gente viu na reportagem, a instabilidade, mas ela está direcionada nesse momento, né, professor, entre o setor militar do governo e os próprios militares e o Congresso. Como que o senhor vê esse momento lá em Brasília? Boa noite, Gustavo. Boa noite, Camila. Boa noite a todos. De fato, teve essa rusga entre as duas alas que compõem o governo nesse momento, a ala militar de um lado, a base parlamentar, o Congresso de outro. Em função especificamente desse deslocamento que o presidente fez no Ministério, tendo que retirar um amigo pessoal da chefia da Casa Civil para alocar na sua posição um líder importante do Senado, que é o Ciro Nogueira, no intuito aí de fazer uma recomposição da sua base parlamentar, especialmente no Senado, onde a situação do presidente não anda muito boa, né, Gustavo? Professor, hoje o vice-presidente Hamilton Mourão disse que as eleições vão acontecer de qualquer forma em 2022 e disse que o Brasil não é um país de bananas. O senhor concorda com isso? Será que não somos? Será que a gente tem um processo eleitoral já definido? Ele tem razão, Camila. Nós não somos um país de bananas, uma república de bananas. Esse assunto da urna eletrônica, se auditável ou não auditável, seguida de voto impresso ou não, eu acho que isso é uma manobra diversionista que o presidente e alguns dos seus apoiadores utilizam, fundamentalmente para desviar a atenção, porque ela não tem mérito, ela não tem razão de ser. Veja o que aconteceu hoje, né? Uma simples frase, pinçada novamente a respeito desse assunto, obriga o ministro do TSE, presidente, falar a respeito, o presidente da Câmara dos Deputados desmentir, o presidente do Senado desmentir, e aí forma-se uma fila de desmentidos em relação a essa tese de que as eleições de 2022 estão sob risco pela falta do voto impresso. Então, eu não vejo como essa tese tenha como prosperar, ela é lançada de tempos em tempos, a meu juízo, simplesmente para chamar a atenção e talvez desviar de assuntos mais importantes, e a experiência americana está aí para provar, né? A tese foi defendida lá também pelo Donald Trump, num sistema eleitoral bem mais bagunçado do que o nosso, Camila. O nosso é bem mais organizado, bem mais sério, bem mais transparente, bem mais consistente do ponto de vista do procedimento e dos resultados, de modo que se lá essa tese não prosperou, aqui muito menos. Mas, a cada dia que ela é lançada ao vento, a gente tem esse corre-corre das autoridades para desmentir, para desautorizar, para dizer que, seja qual for o cenário, teremos sim eleições em 2022, como viemos praticando desde a democratização do país de maneira regular, relativamente tranquila e com resultados plenamente aceitados por todos os competidores, na maior parte das vezes, não é? E de modo que não vejo outro cenário para 2022, senão de uma eleição que vai ser bem disputada, nós sabemos, mas regular como todas as outras. Professor, mas de fato, cada vez mais a gente está falando sobre voto impresso. O presidente chegou a dizer há umas duas semanas, as instituições, assim como hoje, tiveram que se posicionar sobre esse assunto e, de fato, cada vez mais esse assunto está à tona. Hoje, o ministro da Defesa teve que se pronunciar e disse que não, é que, na verdade, as Forças Armadas estão dentro dos limites da Constituição. E a gente precisa ficar atento porque, realmente, a Constituição tem que ser respeitada e só o Congresso Nacional é soberano para esse tipo de decisão. Sem dúvida nenhuma. E é bom que ele reafirme isso todos os dias, sobretudo a partir do cargo que ele ocupa. É fundamental que ele sinalize para a normalidade institucional, para o respeito à Constituição, sempre que bravatas como essa são lançadas ao vento, como a necessidade imperiosa do voto impresso, ou o risco de um golpe militar, ou coisa do gênero fantasma que voltou a nos assombrar. Então, é importante que autoridades como ele sempre venham ao público desmentir, desautorizar e colocar a coisa nos trilhos novamente. E é isso que me faz crer que, para 2022, claro, temos que tomar todos os cuidados, continuar prestando muita atenção nessa polêmica e reafirmar que o sistema da urna eletrônica, ele funciona muito bem, é transparente, é auditável e, pelo contrário, os que defendem o voto impresso precisam demonstrar para o resto do país que ele não vai aumentar a fragilidade do voto, que ele não vai aumentar as chances de corrupção nas eleições, que ele não vai aumentar as possibilidades de pressão indireta dos eleitores que terão seu voto impresso e sabe-se lá o que pode ser feito com isso. Então, mesmo que a proposta seja discutida e toda proposta pode ser examinada, não há dúvida disso, eu acho que há mais aspectos a justificar e a defender na proposta do voto impresso, do ponto de vista da transparência e do ponto de vista da segurança do procedimento eleitoral, do que da urna eletrônica, tal como ela opera hoje. Professor, obrigado pela participação aqui conosco analisando esse cenário, essas rusgas entre militares e Congresso. Até uma próxima.